Agora, eu convoco os meus poderes pra receber a minha atração de hoje. Tá na hora de morfar, viado. Vem pra cá a Power Ranger Rosa! Gente, que maravilhosa! Uma salva de pinta pra ela! Vinha! Arrasou! Arrasou! Obrigado pela sua presença. Deixa eu te dar um beijo. Fiquei tão emocionada. Tudo bem com você? Você foi bem recebida aqui pelo Multishow, pelo programa? Fala um pouco pra gente. Você fez um filme agora há pouco tempo, né? Qual o seu predileto? Qual daqui? O dois? Mas qual a cor? Não tem como você falar pra gente, né, linda? É só no movimento. Ah, seu predileto é o rosa, é o que você faz. Você tá feliz de estar aqui no Ferdinando Show? Tá gostando da minha plateia? Mas a gente, assim, a gente queria saber de você, assim, do que você alimenta, como você se acasala, como você faz pra sobreviver naquele mundo tão distante? Mas o Brasil quer saber a sua identidade. A gente fica curioso pra saber quem tá por trás das máscaras, né? Quem é você? É o Whindersson Nunes! O youtuber mais lacrativo do Brasil! Eu quero um salve de amor pra ele! Amor! Eu quero um salve de pinta! Diabo! Mulher, que coisa linda! Obrigado por ter vindo, Whindersson! Tá gostando da mamãe de estar vendo isso aqui, mamãe de estar... Tava tenso já com essa máscara, né? Não, tava morrendo aqui dentro, porque a boca fica presa. Aí eu com vontade de rir, vai sair pelo nariz e pelo olho. Obrigado, Whindersson, por ter vindo aqui no programa. Você é o dono do maior canal de youtuber do Brasil. O segundo youtuber mais influente do mundo. É muito sucesso, viado! Conta esse babado pra gente! Que a gente tá curiosa, né? Só mamãe, que eu não consigo influenciar. O resto eu consigo. O resto eu tô influenciando. Agora mamãe, não tem quem faça. No seu canal você grava um conteúdo babadeiro, né? Que a gente desconhece. Mas o que me deixa louca é a sua malemolência. Vamos conferir? Maravilhoso! Dá pra ver que você tem um super trabalho de expressão corporal. Quem te inspirou a fazer essa dança sensual? Foi a Deborah Coker. Na verdade, essa dança é uma mistura de várias coisas, né? Porque no Nordeste tem muito esse negócio do axé. Ah, agora vamos dançar. Os meninos dançam. Não tem esse negócio de ah, o homem é duro e a menina é que se mexe. Não, lá todo mundo se mexe. Então eu fui juntando tudo que eu ouvia de uma dança ali e de outra aqui. Aí criei essa dança do demônio aí. Bota o Whindersson, por favor. Só bota a música aí que eu danço. Você até quer ver, né? Tem uma música aí, o que você quer? Fuck, bota o fuckzinho. Um funk pro Whindersson dançar. Bota o fuck. Tá rasgado. Agora vamos falar de números. Qual o número total de visualizações dos seus vídeos? Me senti a pintosa do IBGE agora. Vamos lá. Hoje o canal total tem 1 bilhão e 200 milhões de views.